Banho de Sol Chegou o verão, é tentação Banho de Praia, sol e paixão Chegou o verão, é tentação Banho de Praia, sol e suingão Suingão, suingão A defoca vai no suingão Suingão, suingão, suingão Vai no suingão A galera vai no suingão Todo mundo vai no suingão Suingão, suingão Vai no suingão A galera vai no suingão Todo mundo vai no suingão Banho de Sol Quieta menina Eu tô na aranha, tô na piscina Banho de Sol Quieta menina Tô na aranha, tô na piscina Chegou o verão, é tentação Banho de Praia, sol e paixão Chegou o verão, é tentação Banho de Praia, sol e suingão Suingão, suingão Todo mundo vai no suingão Eu não fui, não fui, não fui, não fui Simbora, Rui Lã Rapaz Vem com cá estreito, brother A bronca Todo mundo vai Toca nesse beat que leva o fogo Que a galera gosta Mostra o seu zingado Seu corpo de mó vai mexer do gosto O rei da boca Vai, mãe, provoca Com medo na boca Seu pai o adora Eu não me sinto gostoso Vai, mãe, provoca Com medo na boca Vai Vou dar uma sacudida, sacudida, quebra Todo mundo quebra Quebra a mãe Vou dar uma sacudida, sacudida, sombra Todo mundo samba, samba mãe É nesse vídeo que leva o fogo Que a galera gosta, manda o seu zingado Seu topo de mala vai mexendo gostoso Vai mãe provoca com o dedo na boca Seu pai o adora Vai mexendo gostoso, vai mãe provoca Todo mundo vai Dá uma sacudida, sacudida, quebra Todo mundo quebra, quebra mãe Dá uma sacudida, sacudida, quebra Todo mundo quebra, todo mundo quebra Dá uma sacudida, sacudida, samba Todo mundo samba, samba mãe Dá uma sacudida, samba Senhora, quebrou, vai Não venha com teu carro, que a minha comida sopa Não foi Vem no galento, com tudo Sonho do Carvava Isso não é rap, isso não é samba Essa mania vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba Essa mania vem de Luanda É cultura, é cultura, é cultura Você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba Essa mania vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba Essa mania vem de Luanda Cultura, 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 é cultura Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, chora viola Atenção, negonas, é pra quebrar Alô, loirinha, loirona, e quem que é a loucadona? Vai, vai, vai Quebre com a negona, quebre com a negona Quebre com a negona, que, que, quebre com a negona Quebre com a negona, que, 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 quebre com a negona Quebre com a negona, que, 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 quebre com a negona Alô, loirinha, alô, loirona, alô, pequena, alô, gandona Quebre com a negona, que, que, quebre com a negona Eu disse quebre com a negona Quebre com a negona, quebre com a negona Quebre com a negona, que, quebre com a negona Capri com a negona, capri com a negona, vai Com a negona, com a negona Atenção negro no gato, simbora, simbora, vai O nome do assunto agora é a pronta Entendeu não foi se é baleia Quando eu chego no groove a sapa escrito o bagulho é todo Kendo, 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 k Se quiser me acompanhar, meu irmão, venha no sapatinho O problema seu tem a pé em Deus Se não aguenta parar, peça cacetinho Se quiser me acompanhar, meu irmão, venha no sapatinho O problema seu tem a pé em Deus Se não aguenta parar, vou no segundo lugar Estava escrito o bagulho todo Queimenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Segura que o bagulho é todo, só fica queimenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Segura que o bagulho é todo, só fica Arrebenta, arrebenta Segura que o bagulho é todo, só fica queimenta Arrebenta, arrebenta Segura que o bagulho é todo, só fica queimenta Carrepeita, carrepeita, carrepeita Júlio Cabapa Ei, periquito Filha agora tá falando demais na minha praia Vai, vai, vai Olha, você tá falando demais Tá jogando conversa fora Pode ouve você, rapaz, malandro Que é malandro, não é leve, traz Você tá falando demais Tá jogando conversa fora É pra descer e vai Se tentarem vai descer 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 Embora Você tá falando demais Tá jogando conversa fora Pode ouve você, rapaz, malandro Que é malandro, não é leve, traz Vai descer Vai descer Até o chão Bota a mão na cabeça e vai Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer 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 Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Se tentarem vai descer Seu lugar de traição, comigo não rola não, né? O escurrão que é assim Não foi, velho Deu esse semblante a deixado, eu pote, seu brother tá fio Mais negativo, o assunto, por favor, sai de perto de mim Já saquei sua vontade, eu sou mais ariocu Não posso fazer nada por você, se me ver na revista e na TV Já que aparecem, tem DVD, o meu som escutando com prazer Tô no trio, no palco, vem pra crer, o povo me adora e não vou ser E tudo que eu faço, quer fazer, nunca dá o seu braço a torcer Tá querendo me botar pra baixo, otário E aí vem, chamou, chamou, vai, vai E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem E aí vem, olha o raio, vai E aí vem, 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 vem E aí vem, 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 vem E aí vem, 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 vem E aí vem, olha o negão cabuloso na área aí O sangue no olho, o negão cabuloso no meio do povo Cabela e o pescoço, quebra do lado, quebra do outro Quebra do lado, quebra do outro Cabela e o pescoço, cabela e o pescoço Quebra do lado, quebra do outro E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem Olha o vaga, nem vem, nem vem Nem vem Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem, chora a viola aí É pra o cara, nem vem Eu não posso fazer nada por você Eu sou abençoado por Deus Eu não posso fazer nada por você Se me ver, não é revista na pê Na capa, na cê dele, dele E meu sonho, escuta tudo com prazer Todo trio é um povo, vem pra crer O povo me adora e não você E tudo que eu faço, quer fazer Nunca dá o seu braço a torcer Tá querendo me botar pra baixo, otário E aí vem, chamou, chamou Vá, vá, vá E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem Nem vem, nem vem, vai Nem vem, nem vem 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 Olha o olho, olha o olho Eu disse, sangue no ouro, negão cabuloso No meio do povo, canada de pescoço Quebra do lado, quebra do outro Quebra do lado, quebra do outro Sangue no ouro, negão cabuloso Nem vem, nem vem, nem vem E aí vem, e aí vem E aí vem, e aí vem, e aí vem, nem vem, nem vem E aí vem, nem vem, nem vem, nem vem A broca Que suído é esse? É o nome do assunto É o assunto É o assunto A bronca Júlio do Cavalho Vai assim, assim Vou dividir a mesma cela O mesmo pavilhão A amizade por dinheiro Não se troca, não Quando a gente se encontrar Nas quebradas dos medos Não tem as costas, não É melhor ficar ligeiro Covardia Vai Fica ligado, fica ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Covardia Fica ligado, fica ligeiro Fica ligado, fica ligeiro Covardia Pica ligado, fica ligeiro Pica ligado, fica ligeiro Covardia Covardia Fica ligado, fica ligeiro Eu disse é barril É barril, barril É barril Mas o seu é barril É barril E a vigília É barril É barril A ribeira É barril É barril É barril E é barril É barril É barril, barril Vai, 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 se eu for, arrasco o tubo E derrubam o tubo, vai, arrasco o tubo Arrasco o tubo, derrubam o tubo Arrasco o tubo, vai, vai, vai Vem, vem, vira, vem, vacilo, medo, patinhão A amizade por dinheiro não se troca, não Quando a gente se encontrar na quebrada dos retos Quando as costas reão É melhor ficar ligeiro Covardia, sai, sai, sai Picaria, 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 picaria Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O jejubinha é barril O canário sou eu e licuri é coco O canário seu, ele curia pouco Vai, vai, vai Se derrubou, derrubando o chão Olha a parada e neplina pra enxergar o safá Que cola do meu lado, que se diz que é coligado Mas abrir os meus olhos, para mim nunca é tarde Sua boca fala muito, seu coração é de covarde Diz que o bagulho é a peru, mas agora abre É você E nós do bagulho E nós do bagulho Chupa, chupa É você no muro E nós do bagulho E nós do bagulho E nós do bagulho É você no muro E nós do bagulho E nós do bagulho E nós do bagulho E perdonendo Vai, vai, vai Vai, seu derrubado Vai, vai, vai O caguete descarado Vai, vai, vai Oh, cago eu te descaroto Se inscreve na bala perdida Se inscreve na bala perdida Se segura e eu ver, porra Se inscreva Se peca, vai furar, se peca, vai furar 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 Olha o bolo, olha o bolo, olha o bolo Olha a parada e meplina pra enxergar o safado Ficou lá do meu lado, quem se diz que é coligado Mas abriu os meus olhos, para mim não cai a tarde Sua boca fala muito, seu coração é de covarde Diz que o bagulho é a vero Ou é você e nós do bagulho E nós do bagulho, e nós do bagulho Ou é você e nós do bagulho E nós do bagulho, e nós do bagulho Saca, aguente, vai Vai, seu derrubado Ou é você e nós do bagulho, e nós do bagulho Vai, seu derrubado Ou é você e nós do bagulho, e nós do bagulho Se inscreve na bala perdida Se pega vai furar Se pega vai furar Se pega vai furar Se pega vai furar Se embora, se embora, se embora Vai, vai, vai Não é comigo né, brother É a broca Quem é do bagulho, e nós do bagulho Não cai, não cai Quem é do bem não cai Quem é do bagulho, e nós do bagulho Não sai, é malandro É o que? É o que? É o que? Ele disse É o problema, e nós do bagulho É o problema, e nós do bagulho É o problema, e nós do bagulho Se embora, se embora, se embora, se embora A broca Se liga e não se vê que o bicho tá pegando Tá, tá, tá Rolando o boato do xixu A tá rolando Esse som é mixado A galera aprovou A boca, a boca Fazendo barulho pro povo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá sambando Tá, 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 tá Tá, 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 tá E a cabeça, a cabeça, a vontade Eu disse a cabeça Tá quebrando, tá quebrando Tá quebrando Tá, 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 tá Tá sambando Tá, 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 tá Tá quebrando Tá, 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 tá E a netra da mente balança E a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça E se liga irmãozinho que o bicho tá pegando Rolando boato, bochecho, a onda tá rolando Esse som é mitizado, a galera aprovou Apenas a broca fazendo barulho pro povo Fazendo barulho pro povo O nada quebrou O tá sabando O tá sabando E a netra da mente balança Só que tá alombrado A cabeça, a cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça Venha quebrando, venha quebrando Tá, 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 tá Tá da quebra bom Quê, 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 samba bom Tá da quebra bom Tá da quebra bom É neto na mente balançar E a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça Tá da quebra bom E a galera tá rosa Tá todo mundo bom Pra aqui Tá da quebra bom Tatatatatatatatatata O ta ta quebram Ta samba em gol Tatatatatatatatatatata O ta quebram Ta tatatatatatatatata Fener above they balance A cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça Ei Marquinhos, balança a cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça O tá, 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 tá Oxê hein rapaz, deixa ir ver 1, 2, 1, 2, 3, Chora! Chora de blá 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 comigo Chora do cavá Chora do cavá Quando tem a banda branca eu vou Do lado da corda, dentro do bloco Esse é o sistema de salvador Venha comigo, não se esconda Eu vou descendo com alegria Vai ficar estreito Quando eu chegar no meio dessa fuga E eu faço, eu faço Eu faço a mubuca por onde eu passo Eu faço, eu faço Eu faço a mubuca por onde eu passo Eu faço a mubuca por onde eu passo Eu faço a mubuca Eu vou com a sabana que me leva Arrasto esse povo E essa culé, eu disse saco lejo Sai, sai Eu disse saco A banda bronca, swinga é molejo Saco lejo, saco lejo, saco lejo A banda bronca, eu disse saco lejo Vai, ô saco lejo A banda bronca, swinga é molejo Saco lejo, saco lejo, saco lejo Simbora, simbora, simbora Vai Se levar no saco, veja meu corpo, ela não se chega A bronca Eu gosto de pente formado, onde tem a planta, pronto eu tô Do lado da corda, dentro do bloco, esse é o sistema de salvador Venha comigo não se escondar, eu vou descendo com alegria Vai ficar estreito, quando eu chegar no meio dessa folia Eu faço, eu faço, eu faço a bubuca por onde eu passo Eu faço, eu faço, eu faço a bubuca por onde eu passo Eu faço a bubuca por onde eu passo Eu faço a bubuca, eu vou com essa borda que me leva E arrasta esse povo E essa do lejo, eu disse, é saco lejo Vai, chupu! Eu disse, saco lejo, a borda, broca, swinga, molejo Saco lejo, saco lejo, saco lejo A borda, broca, eu disse, é saco lejo Vai, saco lejo, saco lejo A borda, broca, swinga, molejo Saco lejo, saco lejo, saco lejo Junho do Capapa Ih, rapaz, por que ele vai entrar pra lá comigo, não? As procedências Chegou a hora da bacharia As mulheres gostam E a bronca Ela tenta botar no VO Tenta botar moicano Tenta botar, tenta botar, tenta botar Tenta botar Tenta botar no VO Tenta botar moicano Tenta botar Vai, 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 vai Oh, raspadinha, raspadinha, raspadinha Raspadinha, raspadinha Raspadinha, raspadinha O RAPA DINHA, RAPA DINHA RASPADINHA, RAPA DINHA O RAPA DINHA, 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 RAPA DINHA RAPA DINHA, RAPA DINHA O RAPA DINHA, RAPA DINHA, RAPA DINHA Tenta botar, tenta botar, tenta botar Tenta botar, tenta botar, vamos ver o canal Raspadinha, raspadinha, raspadinha Raspadinha, raspadinha, raspadinha Raspadinha, raspadinha, raspadinha A melhor é essa aí, olha a bacharia Eu disse raspa, raspa, raspa Toda raspadinha, raspa, raspa Segura a raspadinha, raspa, raspa Toda raspadinha, raspada, raspada Ela tenta botar no B.O. Raspadinha, raspadinha Raspadinha, raspadinha Raspadinha, 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 raspadinha O que se raspa, 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 toda raspadinha Pode assegurar a raspadinha Raspadinha, raspadinha, raspadinha Eu gosto mesmo é de fazer Chuco, 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 chuco gostoso Chuco, chuco, chuco de novo Chuco, chuco gostoso E se parece, a galera quer de novo Chuco, chuco, chuco gostoso Chuco, chuco, chuco de novo Chuco, chuco gostoso E se parar A galera quer paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Ela gosta de paçoca Soca, soca Ela gosta de paçoca Soca, soca Só que aquela gosta Na baixaria Na baixaria Na baixaria Quebrou, quebrou É quebradeira pra todo lado Quebradeira É quebradeira É quebradeira É quebradeira pra todo lado Quebradeira É quebradeira Quebradeira É quebradeira É quebradeira É quebradeira É quebradeira É quebradeira É quebradeira Pra todo lado Quebradeira É quebradeira Quebra-teira! 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 Se bora, se bora! Vai! Vou te falar, meu bem! Do amor que vem do coração É mais uma canção Foi feita pra você Você! Do amor que vem do coração É mais uma canção Foi feita pra você Como é que pode? A paixão que vai gostar Na vida no meio da sala A gente se aquece Loucura de amor tão gostosa E deixa mais estresse É loucura Júlio do Carvalho Da sala no quarto a gente Desce A casa estremece Vão na cabeça mexendo Vai me deixar louco Da sala no quarto a gente desce Desce A casa estremece Vão na cabeça vestindo seu corpo Vai me deixar louco Vai me deixar louco Na sala no quarto a gente se aquece Na sala no quarto a gente desce A casa estremece A casa estremece Olha a cabeça Nasce no seu corpo Vai me deixar louco Na sala no quarto a gente desce A casa estremece Vai me deixar louco Vai me deixar louco Vai me deixar louco Vai me deixar louco Só da eu e você e eu Mas tudo que ninguém acaba fazendo Mas tudo que eu sou possível Só da eu e você Entre quatro paredes a gente se põe E mão na cabeça eu quero ver Entre quatro paredes Com a mão na cabeça eu quero ver E você vai dizer Vai, vai mãe Vai mexer Vai mamãe Vai, vai, vai mãe Vai mexer Vai mamãe Vai mexer Desse jeito você me enlouquece Tô querendo mais Você fica de boa E não me satisfaz Desse jeito você me enlouquece Eu tô querendo mais Você fica de boa E não me satisfaz Vai, vai mãe Vai mexer Vai mamãe Vai, vai, vai mãe Vai mexer Vai mamãe Vai bro Vai, vai 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 mexer Vai mexer Vai vai Deixa eu errar Vai recepe Vai vem Vai mexer Vou ganhar Vai... Vai mexer Vai vai O garoto seacular Vai... É a bronca, balandro Letra swing gostoso Está na boca do povo Faz todo mundo dançar Olha o balanço do corpo Está na boca do povo Faz todo mundo dançar Olha o balanço do corpo E não tem H nem blá 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 Vou te dizer Ei, tome P, tome P, vai, tome P, vai Tome P, vai, tome P, tome P, tome P, tome P, tome P Os olhos do cavalo Ei, 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 ei Tome P, tome P, tome P, tome P, tome P, tome P, vai Tome P, tome P Pede butão, pede pagode, com a bronca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Tem de putão, tem de pagode, com a branca ninguém não pode Cê dança um enganoso, e saia boca no corpo Faça o mundo desastre, quando eu falo seu corpo Não pega nem blá 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 Vou te dizer Tome pê, tome pê, tome pê, tome pê, tome pê, tome pê, tome pê Tome pê, tome pê, tome pê, tome pê, tome pê Tome pê, tome pê, tome pê, tome pê, tome pê Pê de putão, pê de pagode, com a bronca ninguém não pode Pê de putão, pê de pagode, com a bronca ninguém não pode Pê de putão, pê de pagode, com a bronca ninguém não pode Tome pé Tome pé Vem Tome pé Subiu, subiu É sempre bom, é lembrar sucesso Na voz do canário Que deu não foi Eu te enxatiro e quero Eu te avisei Eu lembro o pé do jogo Eu te enxatiro e quero Eu te enxatiro e quero Eu te enxatiro e quero Você tá na minha mira Você tá na minha mira Tá na minha mira Tá na minha mira Eu já lhe disse meu irmão O melhor para você é parar e vacilar Você não vai se arrepender Se não vai se arrepender Eu te enxatiro e quero Eu te enxatiro e quero Eu te enxatiro e quero Você tá na minha mira Simora, Mugalito, Mugalito, Mugalito Vai, vai, esse swing que é do bam, 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 vem, vem O povo todo vai, 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 esse swing Chamo, 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 chamo Suíta do falamã, levantou o sacudinho Matrulha do samba Prepara pra tremer Pediu pra tremer O treme que treme que treme que treme Chama, chama, chama Treme que treme, 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 treme Treme que treme, 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 treme Treme que treme, 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 treme Pediu pra quebrar Chama, vai Oh, quebra tudo, 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 olha que o povo todo vai, e 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 o povo todo De red, de red, de red, o povo todo vai De red, de red, o povo todo vai De red, de red, o povo todo disse, vai, vai Esse swing é do pam 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 O povo todo vai Esse swing é do pam 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 Se o povo todo vai Vim do novo swing, que arrastou do Brasil Ficando o papão é a pronta sacudir Você fica rascando o Brasil Me dá o papão que é do bom Me pediu pra tremer O Magal e treme, 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 treme Vou tremer, 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 treme, treme Vou tremer, 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 tremer Me pediu pra quebrar Quebra Magal e quebra Léo Quebra Magal e quebra Léo Você pra tudo, você pra tudo, você pra tudo quebra Você pra tudo, você pra tudo Bora que o povo todo vai E o povo todo vai E o povo todo vai E o povo todo vai Me pediu pra ele marcha Vai pra trás, 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 vai pra trás O povo todo vai pra trás, pra trás O povo todo vai pra trás, pra trás E o povo todo pediu pra parar Entendeu? Não foi Vai, é o clube que leva a galera do gueto Vai, é o clube que leva a galera do gueto Vai, é o clube que leva a galera do gueto Vai Quebra no pau Quebra aqui, quebra no pau Quebra no pau A ver dos meninos é quebra no pau Quebra aqui, quebra no pau Eu disse, ah, quebra no pau Quebra aqui, quebra no pau Quebra no pau A ver dos meninos é quebra no pau Quebra aqui, quebra no pau Eu disse, vai É o groove que leva a galera do gueto, vai É o groove que leva a galera do gueto, vai É o groove que leva a galera do gueto, vai Vai Júnior do Carvalho Quebra no pau Quebra que quebra no pau Quebra no pau A ver dos meninos é quebra no pau Quebra que quebra no pau Quebra no pau A lei dos meninos é quebra no pau Quebra no pau Estranca! Vai, é o drube Que leva a galera do gueto Vai, é o drube Que leva a galera do gueto Vai, é o drube Que leva a galera do gueto Vai, vai, vai Vai, vai Quebra no pau Quebra no pau, além do geninoso que quebra no pau Quebra no pau, quebra rota no pau Quebra no pau Ele vai até o true que leva a galera do gueto Vai, é o true que leva a galera do gueto Vai, é o true que leva a galera do gueto Vai Quebra no pau Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor E estou aqui pra Ti Tu estás aqui em mim O meu coração é Teu E o meu amor desceu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor E estou aqui pra Ti Tu estás aqui em mim O meu coração é Teu E o meu amor desceu E o meu amor desceu Eu sou de Jesus 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 O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor E estou aqui pra Ti Tu estás aqui em mim Meu coração é Teu E o meu amor desceu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Legenda Adriana Zanotto